E eu vou às ruas da cidade, a movimentação policial na região com Marcelo Banholli. É, e na manhã desta segunda-feira, um grave acidente foi registrado no cruzamento da Avenida Major Carvalho Filho com a Avenida Bento de Abreu. Segundo informações, um jipe Renegade teria cruzado a Avenida Bento de Abreu e foi colhido por um ônibus da aviação Paraty, que fazia a linha Vale Verde Centro. Por conta do acidente, o ônibus acabou derrubando um poste e a Bento de Abreu ficou interditada nos dois sentidos, o que causou um grande congestionamento. Por conta desse acidente, aproximadamente oito pessoas ficaram feridas, de forma leve, e foram socorridas por viaturas do SAMU e também do resgate do Corpo de Bombeiros. Viaturas do trânsito aqui de Araraquara e também da Polícia Militar estiveram no local para isolar a área, por conta do poste que caiu energizado e também dos veículos que ficaram ocupando a via. Por conta do acidente, o jipe Renegade, que já havia cruzado parte da Avenida Bento de Abreu, foi jogado de volta na mão, do sentido Centro-Bairro, e o ônibus acabou ocupando metade da via e metade ficou sobre a calçada. A Polícia Militar registrou o fato em boletim de ocorrência e a Polícia Civil foi acionada, juntamente com a perícia, para o local. Não se sabe ainda quem teria desrespeitado o sinal vermelho. Você que assistiu esse conteúdo, agora deixe um comentário e nos conte o que gostou, o que gostaria de falar sobre esse assunto. Ah, aproveita, confira por favor se você já deixou o seu gostei, o seu like, o seu joinha nessa reportagem, principalmente se você já está inscrito no nosso canal Portal Morada, para você ser notificado a cada novo conteúdo que aparece por aqui. É fácil, clique no botão inscrever-se e ative o sininho, para que toda vez que entrar um vídeo novo, você vai ser notificado e não perde nada do que rola por aqui.